Olá! Estou aqui hoje para passar a minha receita, a minha famosa receita do nhoque de abóbora. Famosíssima receita. De tanto que ela falou, fiquei com água na boca e quando eu cheguei aqui ontem, eu obriguei ela a fazer para mim hoje. Isso, porque cada vez que ela vem, eu faço um quitutinho diferente. Não muito sofisticado, mas bem gostoso. Vamos lá, lápis e papel na mão, um quilo de abóbora paulista, cozida, uma pitadinha de sal, um ovo, farinha até dar o ponto e sal a gosto. Isso é para massa, né? Isso é para massa. Amassa tudo, mistura. E aí já vai ter uma panela com água bem quente para ir jogando as colheradas. O ponto é ponto de colherada, igual bolinho de chuva. Porque você não faz ele... Não, é tudo na colher, não põe a mão na massa nada, isso é sujar a mão. Ótimo! Fantástico! Aí você vai pondo as colheradas, a hora que ele for subindo, tira com uma escumadeira, põe no retifratário e aí depois você faz o molho do seu gosto. Pode ser molho branco, bolonhesa, molinho simples. Joga bastante queijo ralado em cima e fechou. Tá pronto! Bom demais! Olha! Veja a hora de provar! Eba! Olá! Olha esse negócio! Estamos aqui, Rei e eu, Regina é minha prima e hoje ela vai fazer um prato especial para mim. Ela vai fazer... Nhoque de abóbora! Uh! Então, eu vou pegar a câmera aqui agora e vou mostrar o que você está fazendo. Então, nega, você compra abóbora, descasca... E aí? Cudinha abóbora, amassa, coloca um ovo, sal, que eu já tinha colocado. Fazemos toda essa mistura e vamos dando ponto com a farinha. Muito fácil! Quanto que você coloca de farinha? Sempre me perco nessas medidas. Sempre a olho. Sério? É, daí eu vou te mostrar o ponto que fica. Ele fica molinho, ele não vai ficar bonito, porque eu não vou enrolar ele, mas ele fica delicioso. Eu acho que a Ana vai querer fazer no final do ano para você. Vai. Ó, Adri, então o ponto é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Não fica nem muito duro. Nem muito mole. Com suas propulenta. Isso! Só que você não precisa nem ficar fazendo bolinha. Você já vai jogando na água fervendo. Espera depois eles subirem. Ele vai ficar bem feio, mas ele fica delicioso. E eu que já estou com fome? Hum! Será mais? É isso. A hora que ele começa a subir, a gente tira, tá? E agora, como eles já subiram, a gente tira os que já estão aqui em cima. Ah, então é bem pouquinho, né? É. Que a gente deixa ele ali no... Subiu, já pode... Tirando. Ele vai escorrer. Olha que chique! Bem legal, né? Tem um escorredorzinho próprio. Bem... Bem... Bascaninha. Vai! Então, depois de pronto, você põe o molho da sua preferência. No caso aqui, nós não temos carne moída. Porque eu sou vegetarinha. Fina! Mas também pode colocar com carne moída, se você quiser, né? Pode! Você pode pôr no molho que você quiser fazer. E molho branco, será que dá? Eu gosto de molho branco. É... Eu adoro. Não tentei, mas deve ficar bom, porque é bom, né? O molho branco sempre fica bom. Você capricha no molho. Depois, quando ele esfriar um pouquinho, dá até pra dar uma mexidinha. Agora não, senão ele vai... grudar. O cheiro tá bem bom. Muito bom, né? Hum... Aí a gente finaliza com o queijo ralado. Hum... No capricho. Que delícia! E aí está... O nhoque. E está pronto! Já vou, por aí, olha! O nhoque da Rê! Pega o pratinho. Olha, o nhoque da Rê. Hum... Tá... Atendendo ao pedido da minha negretes predileta, vou dar a receita do meu nhoque de abóbora. Você vai dar? A receita. Hahahaha... 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 Estamos aqui! Regina e eu, minha prima... Hahahaha... 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 Não, só água. Só água. Água fervendo, bem quente, pra... Ele subir. Hahahaha... 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 No final. Hahahaha... Gente, esse foi um vídeo que mais teve erro, né? E? Não escondi. Não, que dá. Bom, tem que ir pra ir debaixo da mesa agora? A gente chama os cachorros pra ir debaixo da mesa. Tá muito, muito, muito bom, vocês não tem noção.